Há 30 anos na Remak é assim. Você encontra tudo o que precisa para abrir e automatizar sua empresa. Impressoras fiscais e não fiscais, balanças, cortadores de frios, softwares de frente de caixa, gôndolas, check-out, refrigeração comercial, terminais de consultas, assistência técnica e tudo mais que você precisar. Remak. 30 anos com tudo em automação para sua empresa.